Pessoal, tudo bem pra vocês? Fazer um pequeno vídeo aqui pra cá no canal de Jornal de Rio e as Construções Mostra tudo em geral aqui hoje como é que vai ser, pessoal Olha, nós estamos aqui no Rio, pela Pestade aqui Mostrando pra vocês como é que tá no lugar aqui Se você é mais preto, deixa aí, se inscreva no canal aí, deixa o seu joinha, se gostar do vídeo Para o meu vídeo, pessoal, mostrar pra vocês como é que tá ficando aí Diga nada aí Aí, pessoal, é muita água, é muita água mesmo Esse ponto aqui, pessoal, aqui é lugar de peixe, ó Nós vamos Lugar aqui é lugar de pegar peixe, só tem tupu na areia Vamos lá, pessoal, é muita água Olha que bom, hoje é o dia do Jornal de Ferreira Construções Tá na beira do Rio, bem tranquilo Tem um outro deliando aqui, pessoal, esse aqui, ó É o nosso amigo bom, pescador Eita, pessoal, vou mostrar pra vocês Vou dar um zoom aqui O lugar aqui é bom, pessoal, é lugar bonito Se você quiser vir no final de semana, pessoal Você pode vir tranquilo, pescar com a família aqui Vou finalizar o vídeo aqui, pessoal É nóis Se você vai assistir, se inscreva no canal, deixe o seu joinha E gostar do vídeo também É nóis, até o próximo vídeo, pessoal Uuuuuh Obrigado Obrigado Obrigado